Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que pela primeira vez uma pesquisa vai avaliar a saúde da população brasileira, medir pressão arterial, altura, peso e também coletar sangue e urina. Começa a ser pago amanhã o abono do PIS-PASEP. Você vai saber quem tem direito e como receber esse dinheiro. E também você vai ouvir na Voz do Brasil que mais de 300 mil estudantes já se inscreveram nos cursos técnicos gratuitos do SISUTEC. O prazo termina à meia-noite. Estas e outras notícias daqui a pouquinho, às 7 horas, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!